Se é para conhecer Goiás, vem com a gente. Não tem emissora melhor para te mostrar o nosso estado do que aquela que tem Goiás até no nome. E Goiás é um estado tão bom que pautas positivas não vão faltar. Paisagens de tirar o fôlego. Histórias que vão fazer você se encantar e conhecer um pouco melhor a força do nosso estado. Tudo isso aqui é nosso. Só Goiás que tem. Tradição? Ah, isso a gente tem de sobra. São eventos regionais que demonstram o cultivo de um povo de fé cheio de amor pelo campo e de tudo que tem. E se for para te deixar com água na boca, aqui não faltam receitas daquelas bem caseiras. Galinhada, doce, piqui, pamonha. E se tem um estado que investe em seu povo, esse é o nosso. Segurança, saúde e infraestrutura. Nosso estado tem indústrias e setores que não param de crescer, mesmo em meio à crise. Ah, e quando o assunto é relaxar então? As férias de julho para um bom goiano do pé rachado é no Araguaia. Mas aqui o que não faltam são belezas naturais e um turismo forte, que encanta seus visitantes. Tem para todo canto, no quintal de casa mesmo. Cachoeiras, rios, cavernas. São Goiás que tem um projeto feito para o povo goiano. Uma forma dele se ver em meio a tantas riquezas e de mostrarmos como ele está sendo bem cuidado. Projetos como a revitalização do rio Araguaia com o objetivo de recuperar 10 mil hectares de vegetação mostram que além de produzir bem, Goiás preserva suas riquezas naturais. A criação do Parque Estadual das Cataratas, do Rio dos Couros, no município de Alto Paraíso, juntamente com o trabalho feito na região para dar mais infraestrutura para a comunidade calunga, mostram a seriedade e o cuidado que o nosso estado tem com a preservação do meio ambiente e de nossas raízes. Tudo isso pensando nas futuras gerações. Então você já sabe, outro estado pode até ter algo parecido, mas tem coisas que só Goiás que tem. Vem com a gente! Vem com a gente!